O Ariel que é um cara gênio, eu posso falar com tranquilidade, ele é um gênio no Bola 8 também, que é um gênio do Paroímpa, é parecido, sabe, eu acho até engraçado, você tem um amigo que joga bem Paroímpa, aí você fala, vamos jogar o Bola 8, ele fala assim, eu não sei jogar Bola 8. É bem próximo, é bem semelhante. A diferença é que joga com o maior e menor, e o outro joga com Paris e Impras, tá? Mas é o mesmo jogo, mesma regra, inclusive, em muitos lugares. Bom, o Baianinho vai nessa Bola 7, e tá pegando um palmo agora. Ó, ó, a bamba. Senhor Caguetes Cinematográfico. A gente esqueceu que o boné tá pra trás, a bruxaria. Senhor Caguetes de todos os tempos, e tá valendo tudo isso aí, o Ariel tem controle psicológico, porque o Baianinho, depois de um corte misterioso, só tinha esse corte, prepara o 8 e abre o quinto ponto. 3 de frente, pode tá azedando o pé do frango. Agora, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.